E aí, como é que vocês estão? Estamos bem? Então, eu sou o Tavi Redfield E eu faço alguns personagens que você conhece Eu faço esse daqui Bem-vindo ao lar Contente de ter voltado Isso é dinheiro de droga Ei, Carl Não vá matar mais nenhum policial inocente por aí Te vejo por aí como um doce Esse daqui Então você é adorável Claire Redfield Fui eu quem atacou essa ilha Quem imaginaria E esse daqui Versão brasileira Nemesis Fandam Resident Evil Code Veronica X Versão brasileira Nemesis Fandam E estou passando aqui para agradecer a todos vocês Pelos 50 mil inscritos Vocês são fodas Vocês são excelentes Muito obrigado a todos vocês Daqui a pouco a gente está construindo uma história de 100 mil inscritos Eu tenho certeza disso E não se esqueçam Continuem curtindo Compartilhando Jogando muito Né Que assim vocês divulgam mais a nossa história De vez em quando vocês vão me ver em algumas lives aparecendo Eu gosto bastante de ver a galera jogando Vou estar curtindo Vou estar comentando Né Porque é muito bom No caso do desenvolvimento do canal E para que as pessoas possam conhecer mais o nosso trabalho Porque o nosso trabalho é um fã trabalho Né Nós estamos fazendo um trabalho de fã para fã São pessoas que queriam ver aquele jogo dublado Mas Não tem uma forma De dublarem Então a gente se junta Se une Cada um de um estado Cada um de um lugar diferente A gente se une E dupla para todos vocês E para a gente mesmo Né Que a gente que Tinha um sonho de ver isso Então eu espero que vocês curtam muito Eu espero que vocês gostem bastante dos jogos E Esse aqui é o meu canal Só que Eu não mexo nele Então sigam a Nemesis Pandando Eu vou estar sempre De olho em todos os comentários Se eu vou estar conversando com vocês Se vocês fizerem alguma live Alguma coisa, né E marcar a gente Vou estar sempre assistindo Seguindo vocês Curtindo bastante Eu agradeço o carinho Né E agradeço por todos vocês Jogarem os nossos jogos dublados Um grande beijo Davi Redfield Dizeliga 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 Tchau.